Eu acho que vamos fazer isso, aqui é o meu real face O verdadeiro rosto do Dream que ele mostrou Eu tô aqui nesse canal Canon e eu vou te mostrar algumas reações Dos maiores youtubers do mundo ao rosto do Dream Eu tô fazendo isso porque eu faço vídeos sobre o Dream há anos aqui no canal Inclusive eu tenho essa série de Minecraft Caçadores Que é inspirada 100% na dele Que ele criou há dois anos E cara, é muito bizarro saber que o cara tem 30 milhões de inscritos Três anos de canal E ninguém nem imaginava como era o rosto E agora eu vou mostrar alguns youtubers gigantescos Reagindo a revelação de rosto que ele fez antes pra eles Só que primeiro eu vou tentar desenhar como eu imaginava que era o rosto dele Tá, então eu vou fazer aqui Ele não era roxo Pelas fotos que vazavam Que agora eu percebi que realmente são fakes Nada do que tinha vazado até hoje era real Eu imaginava o Dream mais ou menos assim Com um maxilar mais quadradão assim Tipo do chip, meu amigo Sem essa curva aqui É, não tão quadrada assim Tá parecendo um Minecraft esse meu desenho, né? Tem que ter uma orelhinha aqui também Orelhinha bem bonitona Parece uma xícara, véi Se fazer isso aqui vira uma xícara Esse é o Dream que eu imaginava Brincadeira Eu imaginava ele com o cabelo meio assim pro lado Tipo do feuripe, talvez Só que menor E não tão amarelo assim como eu tô fazendo, tá? Ai, fiquei ligado que eu ainda vou te mostrar o Dream Como que ele é realmente Isso aqui é só como eu imagino Comenta aí como você imagina Agora a parte do olho que é meio difícil, mano Eu não sei fazer olho Eu não sei desenhar nada, na verdade Mas o olho é meio complicado pra mim, né? Porque eu sou minecrafter Eu não sou desenhista, véi Ai, coisa feia Tá dando pra representar mais ou menos o que eu imaginava Um narizinho bem fininho Deixa eu pintar um pouco do zóio aqui já Só pra dar um grau Eu não sei porquê, mas eu imaginava ele de olho azul Bem claro assim, bem... Ó, aqui o zóio em azul Aí o azulzinho mais diferente aqui em volta Pra dar um reflexo Que isso, tá ficando bonito meu Dream, véi Eu tenho que ver se ele tá parecendo o Dream de verdade E um sorrisão, mano Largão assim, bonitão É, eu não sei se dá pra entender muito bem Mas é mais ou menos assim o que eu imaginava Vamos ver a reação dos streamers E ver o rosto dele de verdade Ele vai reagir agora Tirou a máscara Cês não tão vendo nada ainda, véi Ó o carinha Ele tá falando Ah, olá, meu nome é Clay Eu sou conhecido como Dream Online Cê pode ter ouvido de mim Cê pode ter só sido recomendado esse vídeo E nem liga pra mim A cara dele, ele tá muito, muito... Tipo, na verdade olha a cara dele Ele não tá ligando, né Eu sei o quanto cês amam Ou pelo menos amavam o Dream Porque eu fazia muito vídeo sobre ele Reagindo às jogadas Recriando jogadas Batalhas relacionadas ao Dream Caçadores com robôs do Dream Cês amavam, véi Então acho que vai ser bem legal vocês verem o rosto dele Ó, agora tem outro streamer Não sei o nome dela Vamos ver a reação dela, mano Revelou Ela falou Ó meu Deus, ele é muito... Muito o quê? Ela achou fofo Fala alguma coisa, Zé Todo mundo fica sem palavras Ele tem olhos de anime, ela disse Será, mano? Eu nunca assisti anime Comenta aí, eu fiquei curioso agora Tô muito ansioso pra... Cês não viram ainda, né Vocês vão ver daqui a pouco Ai, velho Ela tá achando fofo Ela disse que achava que ele ia ser mais... Novo Calma Pra dar uma ajudinha Ela disse que ele parece como se o Captain Sparkles E esse cara aqui tivessem um filho Se fosse filho desses dois, sairia o Dream E eu tô vendo agora, eu concordo, mano Parece muito, um pouquinho de cada Cês não tão vendo ainda Mas cês vão entender quando eu mostrar Ó, esse carinha aqui vai reagir agora Vai mostrar o rosto Tirou a máscara A cara dele Muito bom, mano Esse cara é conhecido por ter umas caras muito engraçadas Ele tá assim, ó Eita, ele ficou muito chocado Que parada, velho Mano, deve ser muito estranho Eita, ele é ele Que parada Ele surtou Eita, ele é ele Ele é ele mesmo Ele é ele mesmo Cara, eu fico imaginando o tanto de pessoa que já viu ele na rua conhece o Dream mas não sabia que o rosto dele era assim então nunca tipo pôde tirar uma foto E agora imagina essas pessoas lembrando, tipo Ah, eu vi esse cara um dia e era o Dream, eu não sabia, que legal O Dream ligou pra vários youtubers antes de mostrar o rosto realmente E o Carl, que grava com o MrBeast, é um deles Vamos ver a reação dele Ó, ele tá muito nervoso Ele falou Caraca, você parece um jogador de beisebol Ele falou assim As pessoas vão achar que eu tenho um moicano Moicano não, velho Isso aqui, ó, um mullet Ele disse, tipo Eu não sei o que eu tava esperando Esse é outro muito famoso também do Minecraft E, véi, todo mundo quer ver essa expressão, véi Mano, vamos mostrar pra vocês agora, então Tá aqui o vídeo Quase 30 milhões de views em menos de dois dias Bizarro como esse cara é famoso E ele tá assim, ó Isso é muito estranho Tô falando com a câmera, véi Mas ele tá de costa ainda Será que eu só viro a cadeira? Será que... O que que eu faço? Não sei, véi Eu nunca fiz isso Não, não virou Ah, eu não sei o que fazer, véi Olha lá, tá escrito Dream E o gatinho roubou a cadeira dele, véi Que fofo Tentando colocar a câmera no lugar Apertou os botões da câmera Faço isso sempre Ele tem um recorde do Guinness, mano Eu não lembro Por que que é o recorde dele Ah, é o maior número de inscritos Pra um canal dedicado Somente de Minecraft no YouTube Ele chegou a 30 milhões, né Eu tô atrás da tela verde Ih, ele não ligueu, véi De novo Eu tenho todo um setup bonitão Tem essa cama aqui Como você pode ver Tá mostrando o quarto dele, mano Ninguém quer ver o quarto dele Mostra o rosto logo Tá tocando a musiquinha do Dream de fundo Ele falou Se chegar a 100 mil likes Eu revelo Ele vai derrubar a máscara Meu Deus Meu Deus Senhoras e senhores Esse É o Dream, mano Esse cara aqui, véi Do bonequinho verde Que vocês conhecem Do speedrun É esse cara aqui, véi Esse é o Dream Ele ficou conversando de lado Com a câmera assim o tempo todo Ele não consegue conversar assim Ele conversa assim, ó Eu sou o Dream Primeira vez dele falando com uma câmera, né, véi Eu tenho agonia Dessas pessoas que falam assim de lado Aí aqui no final Ele deixa uma mensagenzinha Amo vocês todos Essa experiência foi incrível E aqui tem o vídeo Do Jorge conhecendo o Dream na vida real Eu vou clicar nele Mas só se você deixar muito like Se vocês quiserem Muito obrigado por assistir E se inscreve O Geleia sabe que você é muito legal Na moral Você assistiu até o final Uau